Macarrão de panela de pressão com molho branco Ingredientes Meia xícara, chá, de bacon em cubos Duas xícaras, chá, de frango em cubos Sal e pimenta do reino a gosto Meio pacote de macarrão tipo penne, 250 gramas Um cubo de caldo de galinha Duas caixas de molho branco pronto, 400 gramas Duas xícaras, chá, de creme de leite fresco Duas xícaras, chá, de água fria Salsa picada e queijo parmesão ralado para polvilhar Modo de preparo Em uma panela de pressão grande, em fogo alto, frite o bacon até soltar toda a gordura Coloque o frango e frite até dourar Tempere com sal e pimenta Desligue a panela e então adicione a massa, o caldo de galinha, o molho branco, o creme de leite e a água Tampe a panela e cozinhe em fogo baixo por 5 minutos após iniciada a pressão Desligue, espere a pressão sair naturalmente e abra a panela Sirva em seguida polvilhado com salsa e parmesão E aí, gostou dessa receita? Deixe seu like e se inscreva no canal Abaixo na descrição tem nossas redes sociais Qual receita você quer ver aqui no canal? Comente bastante e compartilhe o vídeo Que emoji essa receita merece? Deixe nos comentários Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo